Os 4 melhores exercícios para esculpir suas pernas em casa Definitivamente, este é o melhor treino de pernas em casa que você vai ver, talvez na vida. Quer pernas tonificadas e definidas sem precisar ir à academia? Você está no lugar certo! Nosso treino especial vai transformar suas pernas com apenas 4 movimentos simples e poderosos. E o melhor, você pode fazer tudo no conforto da sua sala. Independente do seu nível, esses exercícios foram cuidadosamente escolhidos para derreter gordura das coxas, fortalecer e definir cada músculo das suas pernas. E você não precisa de nenhum equipamento especial, só de um pouco de espaço e disposição. Prepare-se para sentir seus músculos trabalharem como nunca. Em pouco tempo, você vai ver suas pernas se transformarem, ganhando mais força e forma. E aí, pronta para começar a jornada para ter as pernas dos seus sonhos? Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com suas amigas. Vamos espalhar a motivação e mostrar que é possível ter resultados incríveis em casa. E aí, pronta para começar a jornada para ter as pernas. E aí, pronta para começar a jornada para ter as pernas. E aí, pronta para começar a jornada. 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 Versace on my wrist, baby, make a wish You could tell you're Rory, but you can't afford my outfit Versace on my wrist, baby, make a wish You could tell you're Rory, but you can't afford my outfit Versace on my wrist, baby, make a wish You could tell you're Rory, but you can't afford my outfit Versace on my wrist, baby, make a wish You can tell you're Rory, but you can't afford my outfit Good wish 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 I feel uninvited Lift your home in West LA I'm not excited So uninspired Tchau. 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 Fim do treino. Bom trabalho. Você conseguiu chegar até aqui. Parabéns.